Não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Deuteronômio capítulo 33, versículo 29. Em muitos filmes, novelas ou séries de televisão, há heróis, líderes ou pessoas importantes que parecem ter a solução para todos os problemas do povo ou país, ou pelo menos é isso que muitos esperam deles. Que maravilha seria ter um líder que nos desse comida, saúde e segurança de primeira qualidade e de graça. Essa situação aconteceu com Jesus, quando ele multiplicou alimentos e saciou uma grande multidão. O povo quis forçá-lo a tornar-se seu rei e no outro dia o procuraram novamente porque tinham comido de graça. Hoje não é diferente. Muitos líderes religiosos ou políticos são vistos como os salvadores da pátria e muita gente busca líderes assim ou um Deus assim, que cumpra todas as suas vontades como se fosse um tipo de gênio da lâmpada da história infantil. Moisés, o líder que Deus usou para tirar o seu povo da escravidão do Egito, disse na sua última bênção ao povo de Israel, não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele disse que por isso esse povo era feliz, porque era um povo que tinha um Deus salvador. Essa é a própria essência do Deus verdadeiro, que se revelou em carne e osso em Jesus Cristo, vivendo entre nós. Ele quer salvar, pois Ele é amor. Por isso, morrendo na cruz em nosso lugar, Ele conquistou para todos a libertação da escravidão, não de um governo opressor ou de outras misérias humanas, mas do pecado, da culpa e da condenação eterna. Crendo em Jesus, somos parte desse povo feliz que tem um Deus salvador. Ele vai dar aos que estão unidos a Cristo pela fé, tudo de primeira qualidade, no novo céu e na nova terra que preparou para seu povo que Ele tanto ama. Oremos, Senhor Deus, que bom que crendo em Jesus, somos parte do teu povo, povo perdoado, amado e feliz. Em nome de Jesus, amém.